Falta para a equipe do Jaraguá, o chute para fora, deu defesa ali do David, de novo para você, a bola rolada, soltou a bomba, o Pirulito, o jogador ele não pode ir de encontro ao corpo do adversário, lançamento, o Pirulito fez o corte, olha o Jaraguá, sai do gol David, insiste o Jaraguá, recupera a pasta de bola o Campo Morão. Falta para a equipe de Camorão, não é a cobrança, feitou o passe, roubada do 8-6, ele puxa contra-ataque, vem o Jaraguá, 8-6, vai bater, fez a defesa, David, olha o Campo Morão, bola roubada, o chute, João Neto, no rebate, insiste a equipe do Campo Morão, toma poucos gols, João Neto, a sua defesa vem fazendo um grande trabalho, mas faz poucos gols, e olha o Campo Morão, o chute para fora. Que chance, perdeu a equipe do Paraná, Fabinho! É, a mãe do Fabinho agora lá, deu um pulo, hein? Foi caneta? Foi uma caneta, hein? É, 8-6, fecha as pernas aí, meu filho. Abração, Arnaldo, está na torcida aí pelo Jaraguá, falando, vamos 8-6. Olha essa bola, bateu na trave, hein? Bola lançada, bateu na trave, ela volta para a equipe do Jaraguá. É a vida que segue, Brunão, tem que se reinventar, assim como toda a Entele, para poder sacar. De falta, Jaraguá, rolou a bola ali, o Cabriúva, 8-6, fez o drible, o chute para a defesa do David! Pela defesa do goleiro do Campo Morão, a bola sai pela linha lateral. De novo para você, o trabalho da equipe do Jaraguá. Olha o 8-6, na pisadinha para o lado esquerdo, mostrou recurso, 8-6, a defesa do David. Minutos finais ali, colocar a bola no chão, para tentar, de repente, uma jogada individual, forçar uma falta, né? O David lançando todas as bolas lá. Olha uma última tentativa ali do Campo Morão, nada feito. Vai para a Hail Mary ali, o João Neto, jogou na área, David quase sobra essa bola para o Jé. Termina o jogo, 0-0, Jaraguá, 0-0, Campo Morão.